Então seja bem-vindo à quarta edição do Desejo Imediato. Eu e esta senhora, Alexandra Nunes, psicóloga clínica, todas as semanas estamos aqui para tentar abordar alguns dos assuntos de relacionamento pessoal, mas também interprofissional. Lá chegaremos nessa altura. Bom, no programa passado tratámos aqui o problema de... Alexandra? De poder amar duas pessoas ao mesmo tempo. E tiveste alguns mails, queres começar a tratar esse assunto antes de irmos ao tema de hoje? O tema de hoje, como se você se recorda, é os meus, os teus e os nossos. Eu já lhe vou explicar. Alexandra, vamos primeiro aos mails. Sim. Portanto, mais quero agradecer os mails que temos recebido e que eu tenho recebido e que eu tenho visto e também grata pela partilha que têm feito e aquilo que eu tenho efetivamente observado, até mesmo que as pessoas escrevem isso, é da agradabilidade da própria partilha que as pessoas estão a fazer. No fundo, pensam mais sobre questões que estão a acontecer com elas no dia-a-dia e acabam por efetivamente relatar isso, não é? E portanto, aquilo que eu também recebi com alguma... Em grosso modo, digamos assim, foi de pessoas que acabam por ter aqui algumas situações no âmbito profissional. Colegas, trabalho, onde há uma maior... Maior convívio. Ou seja, passam mais tempo com essas pessoas, com o marido ou com a mulher em casa, não é? Ou seja, uma maior empatia, maior agradabilidade em poder ir trabalhar muito em função disso, não é? E depois começam a colocar-se a questão se faz sentido, ou melhor, se ficam a gostar de outra pessoa ou não e depois como é que resolvem isso com a situação pessoal que têm, não é? Sim, sim, sim. Inclusive, eu vou ter um caso de uma pessoa que falava realmente num processo que tinha sido descoberto e da mulher ter pedido o divórcio e todo o conflito interno que aquela pessoa estava a passar precisamente por isso, não é? Porque era algo que ele não queria, não é? E que, de facto, a esposa estava irredutível em relação a esse processo. Mas agora, em relação aos meus que recebeste, o que é que sintes ou que resposta queres dar às pessoas? Porque algumas delas tens de responder de forma pessoal, não é? Sim, sim. Não se pode responder aqui. Claro. Não, isso, e irá aí, de facto, também tratar dessa situação, de poder responder. Mas, pronto, aquilo que efetivamente é importante aqui ter em linha de conta é que são processos individuais. Cada caso é um caso e terá que ser analisado como tal, a nível individual e particular, não é? Já sabe que o mail para você contactar a Alexandra e o programa é desejoimediato.com. Portanto, se tiver dúvidas, se tiver sugestões, pode escrever que a Alexandra, todas as semanas, está atenta ao mail e, portanto, ou de forma personalizada, ou então mesmo aqui no programa, terá a oportunidade de comentar isso. Bom, qual é o tema de hoje? É os meus, os teus e os nossos. Bom, vou começar por avisar que, quando eu e a Alexandra preparámos o programa, descobrimos que não vamos conseguir matar todos os assuntos apenas no episódio de hoje. Não é assim, a Alexandra? Sim. O que significa que nós vamos ter que guardar uma parte para outro programa. Mas, porquê que este assunto veio à baila? Porque houve alguns espectadores que, num programa passado, colocaram questões sobre isto. O que faz sentido, aliás. Nós vivemos momentos muito desafiantes, em que a família deixou de ser o que era. Duas pessoas trabalham, duas pessoas conseguem ter independência económica, o apelo das redes sociais, tudo isto facilita separações, divórcios e por aí adiante. E muitas vezes o que sucede é que as famílias, quando partem para novas relações, já partem com filhos, ou seja, com uma bagagem, tanto um como o outro. Ora, como é que se gera a aproximação entre pessoas, quando já vêm de momentos diferentes, de matrizes diferentes, como gosta de dizer a Alexandra, e como é que depois se concilia essas relações? É por aqui que vamos começar hoje, Alexandra. Ok. Pronto, como nós tínhamos falado, eu acho que é importante que nós possamos aqui fazer uma referência à base da relação parental. Já é por si difícil haver uma mãe e um pai com os mesmos padrões educacionais. Portanto, já é um desafio, dentro da relação, haver uma unanimidade de opiniões ou de formas de atuação na educação. O que tu queres dizer é pessoas que já têm a sua relação constituída. Se aqui já é difícil, quanto mais quando se separam e depois tentam juntar. É aí que és claro. Exatamente, sim. Portanto, o pai e a mãe, dentro da própria relação parental e que ainda estão em relação conjugal, já por si só é difícil, por vezes, acertar as agulhas, porque têm padrões educacionais diferentes e que, por vezes, o desafio é diário em relação à forma de educar e de gerir as coisas. E, portanto, nesse sentido, quando há uma separação, o que também temos que avaliar é, de facto, que essa separação é uma separação fácil, é uma separação mais traumática, menos querida por uma das partes. O que é que fica dessa separação, porque isso tem muita implicação como é que as coisas vão ser geridas na relação parental após essa separação ou esse divórcio. Porque, muitas vezes, aquilo que acontece na minha prática clínica é que as pessoas trazem alguns conflitos parentais, precisamente porque há uma das partes que não está totalmente resolvida face àquela separação e os filhos são muitas vezes colocados dentro dessa dinâmica. Deixa-me traduzir isto para português comum. O que tu queres dizer é que as pessoas, por qualquer razão, separam-se. Há uma delas que não fica muito bem porque ou foi traída ou porque a outra pessoa é que pediu o divórcio, é o diabo a quatro. E, depois, quando as pessoas se separam, há sempre alguém que diz assim, olha, foi a tua mãe ou foi o teu pai, ele é que fez isto, ele é que se quis separar. É isto que queres dizer? Sim, sim. E, portanto, isso pode implicar algum processo de maior responsabilidade, ou que a parte que pediu essa separação possa sentir, ou incutida pela parte que não queria essa mesma separação e esse divórcio. E isto também vai-se traduzir na própria relação que aquela mãe ou que aquele pai vai ter com a criança. Portanto, pode trazer esses processos de culpa ou de responsabilidade, de responsabilização, propriamente, da decisão tomada, e que, muitas vezes, isso tem um impacto na própria dinâmica familiar. Vamos a um caso concreto. Imagina tu que a mulher decidiu separar-se. O marido ou o pai fica frustrado e passa a vida a encher os bisos daquela criança com a tua mãe é isto e a tua mãe é aquilo. Ou seja, o que tu estás a dizer é que a pessoa, quando a mãe, neste caso, pode ter tendência a tentar compensar na educação aquelas acusações, porque ela está a aparecer perante os olhos do filho, como a má da fita. É isso. Sim, pode. Encontras muitas situações dessas. Podem existir, efetivamente, situações dessa natureza, não é? Sim. Em que esta mulher ou este homem que tomam essa decisão, têm aqui um sentido de responsabilidade muito mais acrescido em relação a essa tomada de posição que tiveram e pode, de facto, haver aqui, por vezes, alguma vulnerabilidade nessa educação, não é? E, no fundo, aquela mãe ou aquele pai, por vezes, tendem a querer provar que vão ser capazes de conseguir cumprir com o seu papel mesmo após essa ruptura, não é? E que não invalida que, na realidade, o facto de ter havido essa ruptura possa existir alguma coisa que possa comprometer a criança, não é? Porque uma das coisas que nós também temos que ter em conta é que, muitas vezes, a criança, quando vive dentro de um padrão relacional de pai e mãe, de grande conflito e de grande instabilidade, também não é uma coisa favorável para a criança, não é? Sim, tu dizias no programa passado que as pessoas, às vezes, não se separam porque são infelizes, que separam-se porque querem ser mais felizes, não é? Eu gostava que aprofundasse isto melhor aqui, porque, no fundo, são muitas vezes essas situações que nós somos confrontados, não é? Que não havia, assim, problemas insuperáveis, mas as pessoas acham que estão cansadas daquilo e querem perceber se vão encontrar o príncipe encantado ou a princesa encantada ou coisa do género. É assim? Sim, sem dúvida. Mas para chegar a esse limite, não é? Ou para a pessoa chegar, ou ter a perceção de que, na realidade, querem ser mais felizes e, tendo em linha de conta que existem filhos, essa tomada de decisão é uma tomada muito consciente, muito racional e muito analisada. E, muitas vezes, perpetuada no tempo, porque se, efetivamente, trouxerem essa bagagem, não é? Dani me leve, não é? É muito mais elaborada e é muito mais analisada, não é? Então, agora, vamos colocar perante uma situação. Imagina, alguém que tem filhos ou um filho só, de um lado, a mulher, do outro lado, o homem que também tem um filho ou dois filhos, bom, imagina o que é, depois começarem a pensar um dia, vamos ter o nosso, ou seja, os teus, os meus e o nosso. Mas vamos deixar isso para depois. Bem, é uma tremenda dificuldade. Desde logo, imagina, as pessoas começam a se aproximar. Primeira pergunta, quanto tempo é que tu achas que deve decorrer até essas duas pessoas decidirem comunicar aos filhos, por exemplo? Ou isso é uma coisa que não é importante o número? Sim, para já não há... A nossa realizadora, estou a ver, podes fazer daí o sinalzinho para cima que eu percebo? Já passaram 10 minutos, é isso, não é? Muito bem. Alexandra, Andréa Costa, a nossa realizadora e também a câmera-bê. Sim, não há receitas, como já tínhamos também falado em alguns outros temas que já abordámos, não é? Portanto, não há um timing para se poder fazer. Então, o que é que tu podes dizer às pessoas sobre isso? É, no tempo em que os adultos acharem conveniente e sentirem que a relação tem maturação suficiente para poder falar com os filhos, é importante que isso aconteça. E o que é que tu queres dizer com maturação? Como é que alguém pode dizer assim, estou pronto para falar, eu ou ela ou nós os dois? O que é que quer dizer isto da maturação? Sim, para já porque há uma leitura, e quando se traz filhos, não é? Há uma leitura também daquela figura masculina ou feminina, não é? Mas também há uma leitura de como é que aquela pessoa vai ser enquanto pai ou mãe, não é? E, portanto, para analisar... Pode ser um bocado mais específico, tu às vezes falas com termos um bocadinho mais clínicos e era bom que a malta dali percebesse isto como uma conversa ao normal do cidadão comum, não é? Sim. O que é que queres dizer com isso? Quero dizer que, de alguma forma, aquela mulher ou aquele homem, na relação, a pessoa vai estar a avaliar como é que aquela pessoa é enquanto homem, não é? Face à relação conjugal que vai ter, não é? Bem como em relação à forma de cuidar dos filhos. Olha, e depois vamos pôr na situação, imagina, nós os dois, não é? Estamos a aproximar. E eu, tu tens filhos, eu também, qual é o aporto que eu devo ter? Medroso, receoso, super confiante, impositivo perante... Porque aquilo é uma família, não é? Ou seja, a gente tem os seus padrões, os miúdos começaram a ser educados por outra pessoa e, portanto, qual é a atitude certa aqui? Isto é uma das coisas, isto é uma coisa aterradora, porque imagina, alguém que está em uma situação destas, como é que vai lidar com aquilo? Sim. A naturalidade é o melhor, não é? O que é que quer dizer isso? É naturalidade, é ser a pessoa própria, não é? Porque se, no fundo, estás ali a montar uma personagem, aquela personagem mais tarde ou mais cedo vai ser detonada. E, portanto, a naturalidade, a forma natural da pessoa ser é essa que ela tem que, efetivamente, mostrar naquela situação. Podemos ir a exemplos concretos? Podemos ir a exemplos concretos? Imagina tu que a pessoa está com um soco, um miúdo que passa o tempo a ver televisão, ou nos jogos, e tu percebes que aquilo não é bom, não é suficiente, e que a pessoa precisa de ler um livro, precisa de dar uma voltinha, fazer ginástica, ou seja lá o que for, ou até conviver com os amigos, como é que deve dizer? Imagina que diz a uma pessoa assim, olha lá, eu tenho, reparei que estás há 5 ou 6 horas a ver televisão, não achas que devias ver qualquer coisa? E a outra pessoa, não, que eu gosto de ver televisão. E tu percebes que a criança está a ser mal educada, ou seja, que não está a ter a melhor educação possível, e dizes, bom, mas olha, ler um livro também te ajudava. E, às vezes, a pessoa perde a paciência e diz assim, tu não és meu pai, ou não és minha mãe, como é que se reage perante isto? Sim, para já é importante que essa pessoa, com esse elemento que agora está com aquela mãe ou com aquele pai, possa, de facto, também ter a percepção de como é que é aquela dinâmica, ou era aquela dinâmica... Da família em si. Da família, sim, daquela mãe ou daquele pai para com os filhos, porque pode haver padrões diferentes. Sim. Se nós estivermos a falar de uma mulher ou de um homem que está na relação com a mãe ou com o pai dos filhos, e percebe que aquela mulher ou que aquele homem não vê, não lê tanto, ou que também gosta mais de ver televisão, ou que é uma dinâmica... Passa a vida de ver televisão também. E que é uma dinâmica daquele núcleo familiar, um terceiro elemento que venha querer mudar aquela dinâmica pode efetivamente não ser tão bem recebido. E aí, daí a importância desse terceiro elemento, ter aqui alguma cotela e alguma leitura e alguma visão de como é que é a educação daquela criança, ou de como é que a mãe ou o pai podem educar, ou a forma de eles estarem na própria relação, na própria dinâmica diária, não é? E se acontecer isso, a pessoa não deve sequer fazer qualquer observação? Deve deixar as coisas correr? Nesse sentido, ou nesse exemplo que estavas a dar, deve ter uma leitura prévia de que aquele tipo de comentário não vai ser bem recebido, não é? Porque para já não é um padrão. Não é uma coisa que efetivamente a mãe ou o pai tenham fomentado naquela dinâmica. E, portanto, um terceiro elemento devido acrescentar algo que não faz parte, a priori não será bem recebido. Uma coisa é a terceira pessoa homologar algo que já existe, não é? Porque imagina que essa mãe está sempre, ou algumas vezes insiste, Manel, lê um livro, Manel, vai estudar, Manel, deixa de ver televisão, Manel, vamos sair. É normal que o terceiro elemento possa fomentar e homologar e incentivar a que essa situação também aconteça. Bom, ajudará-se, por exemplo, quando as pessoas começarem a juntar e disserem aos miúdos, olha, nós estamos a pensar, já agora como é que se deve dizer isso aos miúdos? Quando as pessoas decidem, de facto, começar a dizer que têm uma relação ou que estão dispostos no futuro, se calhar, a juntar a trouxa. O que é que eles devem dizer aos miúdos? Sim, devem dizer que há aqui um novo elemento, que é um novo elemento que vem acrescentar e que vem ser uma mais-valia para aquela dinâmica familiar, não é? E, de alguma forma, também dar às crianças aqui a visão de que aquela pessoa, enquanto adulto, vai ajudar aquela mãe ou aquele pai a poder entrar naquela dinâmica familiar, não é? Para que, na realidade, independentemente de haver um pai ou uma mãe do outro lado, há uma outra figura adulta que pode acrescentar ali alguma coisa. O homem e a mulher que entram nessa situação, como é que devem ser encarados? Como... não são pais, seguramente, não é? Sim. Mas são educadores. E isso tem que ficar claro perante os miúdos? Porque vão estar também sobre a influência educadora de outra pessoa? Sim. É importante que haja, não propriamente, uma conversa nesse nível, não é? Mas, de alguma forma, dar a entender que aquele adulto vai, efetivamente, ajudar naquela dinâmica, não é? Qualquer coisa, a pessoa pode fazê-lo e deverá fazê-lo e deverá acatar, não é? Porque aquilo é um adulto... Era aí que eu queria chegar. Pronto. E que é um adulto... Se a mãe ou o pai devem dizer aos miúdos que quando aquela pessoa fizer uma observação, porque é um adulto e aquela é uma criança, devem acatar isso. A menos que haja, não sei se seja uma situação extraordinária e, portanto, completamente absurda, não é? Sim. É isso que deve ser feito? Sim. Mas lá está, Camila, temos de ter aqui muito cuidado, não é? Porque, voltando ao início da nossa conversa, nós temos uma mãe e um pai que, por si só, já têm ou podem ter padrões educacionais diferentes, que, por si só, já é ou já poderá ser difícil em relação ter ou dar as mesmas bases educacionais. Mas, num terceiro elemento, temos um pai, uma mãe e um terceiro elemento. Aquele terceiro elemento tem que ler, tem que saber ler qual é a dinâmica para, efetivamente, não ser mais um outro padrão de educação a entrar na educação daquela mãe ou daquele pai. E é importante nunca perder de vista a noção de que não são pais daquelas pessoas. Porque as pessoas, aqueles miúdos, têm o seu pai ou a sua mãe, não é? Isso é muito importante. É importante, é. Até porque aquilo que eu sinto em termos clínicos é quando existe, efetivamente, uma morte ou um afastamento total. Isso é um aspecto muito importante. Porque, imagina só que uma das pessoas, quando se vai juntar com outra, ou a pessoa morreu, ou então está interdita, ou então abandonou os filhos, desapareceu, foi para não sei onde, que são casos que eu conheço alguns. Isso fica mais fácil para a outra pessoa que vai substituir esse pai ou essa mãe? Sim, porque, de alguma forma, e quando esses casos acabam por vir até mim, acaba por ser mais fácil, na medida em que é um elemento adulto que vem, efetivamente, acrescentar e passamos a ter aqueles dois padrões de educação, não é? Para aquela criança, e não um terceiro, quando existe um pai ou uma mãe, não é? Depende, no fundo, vem acrescentar e a mãe ou o pai acabam por também criar uma maior facilidade de integrar aquilo que possa ser esse acrescento, não é? Há aqui a validação do outro progenitor em relação àquela criança. Então, tende a ser mais fácil. Uma das coisas que eu estou a perceber do teu conversa é que, no fim de contas, isto, o diálogo é o único elemento crucial desta brincadeira toda, não é? Sim. Sim, até porque, no fundo, quando entra um terceiro elemento na relação, é importante que haja aqui um diálogo para com aquela criança, não é? Ou para com aquele jovem, ou para com... Tu, quando estávamos a conversar um bocado sobre o programa, disseste que tinhas tido um caso de uma mãe que estava muito insegura, precisamente porque tinha dois filhos, não é? Um filho de uma relação e que depois passou a ter outro. Pode explicar isso para as pessoas perceberem muito bem o tipo de situações que aparecem e o risco que correm neste tipo de situação? Sim. Para já, aquilo que muitas vezes acontece, não é? Dentro da própria dinâmica familiar, nomeadamente com dois filhos ou três filhos, não é? É que todos são diferentes, não é? E em estágios de vida daquela mulher ou daquele homem, também diferentes, não é? E, portanto, o que muitas vezes acontece é que, por vezes, a mãe ou o pai também criam uma relação com um deles, não é? Mais fácil, não é? Porque também o input que recebe é diferente, não é? Quando existe um filho de outra pessoa que não o pai, não é? Já existe, portanto, há uma mãe ou um pai que tem uma criança, não é? Cria uma outra relação e nasce um outro filho, não é? Que era o caso. Que era o caso e que, por vezes, acaba por, efetivamente, isso acontecer, não é? Aquilo que estava aqui subjacente é que esta criança, não é? Portanto, este irmão que nasce dessa relação era, de facto, mais calmo, mais tranquilo, não é? A outra era uma traquina, traquina. Era mais traquina, pronto. E aquilo que, efetivamente, aquela criança acabou por, de alguma forma, sentir é que havia, não é? Uma grande discrepância de chamada de atenção para com o irmão, não é? E para com ela. Moral da história, o miúdo nunca era de um estado, nunca chateava um juízo, ela era sempre, é pá, tu, essas birras e não sei das quantas. Ou seja, era pegar no pé da miúda. Sim. E ela reagia mal. Sim, reagia mal, porque, efetivamente, também havia uma grande discrepância e natural, não é? Porque, no fundo, a mãe também tinha de estar muito mais focada para com ela, na medida em que ela acabava por também ter outro tipo de comportamentos, não é? Pronto. E o que, muitas vezes, pode ser apreendida pela própria criança, não é? É este facto de ter aqui existido... Por que é que eu sou a vítima das tuas chamadas de atenção? Por que é que não chamas de atenção àquele idiota que está ali ao meu lado? Principalmente quando existe aqui o facto de se ter constituído uma outra família, não é? E, portanto, é importante que, de alguma forma, possa existir uma comunicação, um diálogo, aquela mãe e aquele pai estarem atentos, não é? E é mais a mãe ou é o pai? Ou são os dois que é fundamental estarem atentos a isto e conversarem com a criança? Conforme em que situações é... Ou seja, em qual é a situação, em que âmbito é que acontece? Porque se estivermos a falar no âmbito em que acontece na casa da mãe, é importante que a mãe tome conta. Se isso acontecer na casa do pai, o pai vai ter que tomar conta na casa do pai, não é? Portanto, aqui tem a ver onde é que essa situação acontece, não é? E, portanto, neste caso, era na casa da mãe. Portanto, quem tinha que, efetivamente, ter essa atenção era... Sim, porque há um elemento fundamental no meio disto tudo, que é as pessoas fazem sempre comparações, não é? Sobretudo os miúdos, não é? Fazem sempre comparações, que é... Ah, tu estás-me a dizer isso, mas o meu pai não me diz. Ou então, porquê é que eu vou-te fazer isto? A minha mãe deixa-me à vontade, mas quem és tu para me dar... Aquela conversa que às vezes a gente diz que é... Olha lá, agora aparece-me aqui este marmelo com esta conversa. Nunca ninguém me veio dizer isto na minha vida. Isso é muito frequente. Sim, mas aquilo que te referes é este terceiro elemento. Sim. Pronto, sim. Por isso é que é importante que essa pessoa crie uma análise prévia de qual é aquela dinâmica, para efetivamente não ir acrescentar coisas que não fazem parte desta dinâmica. Porque a probabilidade de haver um travão de que isso não existe aqui, isso não se faz aqui, ou tu não mandas em mim, é grande. Portanto, ou seja, o terceiro elemento que possa existir tem que ser, de alguma forma, um elemento que possa estar com algum padrão de educacional parecido com a pessoa com o qual está, em termos de mãe ou pai, para poder haver esse equilíbrio. Porque senão, como eu já disse, passa a haver três padrões. Isso vai gerar conflito. Alexandre, e uma situação que eu vejo com muita frequência, que é, imagina, as pessoas já estão noutra relação, têm um filho da relação anterior e já têm um novo filho com essa pessoa. Portanto, a possibilidade de dizerem assim, se isto correr mal, eu me dou um chute nesta pessoa e vai sempre a resolver num instante, já não é a mesma coisa porque tem outra criança. Portanto, tenho que pensar muito melhor no assunto. Bom, e nessa altura, muitas vezes, conheço casos em que essa pessoa que está nessa relação, que não é o pai da criança, diz assim, olha lá, eu não achei nada bem que tu fizesse isto. Se aquilo for um exagero, qual é que deve ser a atitude da mãe, por exemplo, perante aquilo que acabou de ouvir daquela pessoa? Quer dizer assim, atenção, que ela tem esta idade e ela tem um pai e tem uma mãe que lhe dá a educação ou deve calar-se e deixar a situação como está? Sim. Isso quer numa relação parental, enquanto o pai e a mãe estão juntos, quer com um terceiro elemento, é importante que esse tipo de arestas sejam limadas fora do pé da criança. Ok, quer dizer assim, no quarto é assim, olha, atenção, não podes fazer aquilo. Não, não será. E tens que ouvir aquilo, senão da próxima vez tem que estar à frente dela, porque não são de respeito com ela. Pronto, não é bom, de facto, haver esta discussão à frente das crianças, não é? Portanto, quer seja pai e mãe, quer seja nomeadamente um terceiro elemento, não é? Porque no fundo há aqui um desrespeito, há uma desautorização e não é de facto bom, porque as crianças têm essa perceção e vão jogar com isso, não é? E, portanto, é de facto importante que qualquer nota que o adulto possa querer fazer a um ou outro adulto, possa fazê-lo posteriormente, não é? E poder ambos chegarem aqui a um consenso do que é que pode ou não pode ser feito, ou uma avaliação, uma análise de como é que as coisas podem efetivamente funcionar para a próxima vez de forma diferente, não é? Bom, agora vamos numa situação, imagina que, portanto, um casal, um homem que se juntou com uma senhora, porque cada um tinha os seus filhos, e há uma situação qualquer em que alguém chama a atenção, porque a vida não é perfeita, não é? Sim. Nós estamos cansados, nós temos estresse, estamos estressados, ao final do dia alguma coisa correu mal, e, portanto, às vezes a paciência não existe, e a gente perde a cabeça e fala de um tom ríspido que não devia falar. E falas para o filho que não é teu, mas é de outra pessoa que está contigo. Eu já vi situações em que a pessoa amoa, a pessoa adulta, fora a criança, a criança às vezes até perde a paciência e diz assim, pá, tu não és meu pai, não és minha mãe, estou para aturar isso. E, portanto, não me falas dessa maneira. Mas, e depois, a mãe e o pai, até, se sabe-se lá por razão, fica ressentido. Como é que se resolve estas situações? Primeiro que o conselho é que se dá a uma pessoa que está naquele momento a passar aquilo. O que é que tu vais dizer? Sim. Já aí temos que ter em conta a temporalidade da relação. Quer dizer o quê? Ou seja... Há quanto tempo é que ela existe? Sim. Porque, a priori, aquela pessoa não vai ser acutilante, não vai ser agressivo numa primeira instância. Porque, efetivamente, isso pode criar uma situação de ruptura para com a pessoa, o terceiro elemento que... Ou o terceiro elemento não, a relação com a qual está a ter. Porque, se é muito difícil, e se pode perpetuar no tempo, uma relação, conjugá-la, por haver os filhos daquela mesma relação, mais fácil é sair de uma relação onde não há filhos em comum. Portanto, mais facilmente se lê e se percebe que não se vai funcionar com aquela pessoa e que aquela pessoa não é um acrescento e que aquela pessoa não está a criar uma boa relação... Está a subtrair. Então, a pessoa não está a criar uma boa relação com os filhos e, portanto, mais rapidamente sai daquela relação, não é? Porque acaba por sentir que os filhos estão em primazia, não é? Que há, ou que pode haver, uma figura materna ou paterna e que, na realidade, aquele tipo de situações não vão ser admitidas. E, portanto, mais rapidamente é cortado. Portanto, isto para poder dar como resposta que tem a ver com o tempo da relação, não é? Até porque a própria criança também perceberá se aquele tipo de resposta do adulto é uma resposta comum ou não, ou se é do dia, não é? E que, no fundo, o Manelo ou a Maria até estão zangadas hoje. Ou a facilidade com que o adulto também tem de poder identificar isso e pedir desculpa à criança porque, no fundo, não queria falar daquela maneira para ela, não é? E, portanto, tudo se pode diluir, não é? Com uma temporalidade e com uma análise rápida por parte do adulto, faça um comportamento que possa ter sido mais acutilante. Numa situação destas, quando duas pessoas se juntam e já têm filhos, o que é que é mais importante aqui? É primeiro a sua relação ou primeiro a relação de cada um com os filhos? Esta é difícil. Não, primeiro é a relação daqueles dois adultos, não é? Porque, no fundo, vai ser analisado. Porque é sob isso que tudo vai ser julgado, não é? E vai existir. Claro. Portanto, se valer a pena, se as agulhas se acertam, não é? É óbvio que passa-se para uma maturação da própria relação. Já resolvemos o primeiro nível, agora vamos para o segundo nível, não é? Claro, e há a perspectiva de, ok, faz sentido colocarmos os nossos filhos a saberem da nossa relação. Não, mas mais do que isso que é, não é só o saberem, já percebi, Andréia, que nós estamos em cima dos 30 minutos, muito obrigado. Mais do que isso que é, já numa situação em que já comunicaram, a situação que existe, é, continua a ser importante e aquela relação seja mais importante entre eles. E não necessariamente deixar que influenciar a relação dos filhos, que venham a, que seja o primeiro nível dessa relação. É isso que eu estava a perguntar. Sim, é assim, aquilo que se pretende é o equilíbrio e a harmonia, não é? Sim, em última instância, é verdade. Portanto, no fundo, ali, embora não estejamos a falar de uma relação parental, porque não serão o pai e a mãe daquela criança, mas aquilo que se prima é que, de facto, aquela criança possa estar num ambiente equilibrado e saudável. Ajuda-se quem entra nestas situações, tanto o pai como a mãe, passem a tratar aqueles que são os enteados, da mesma maneira como se tratam os filhos. Sim. É isso? Sim, sim, para não haver discrepância, não é? Um não vai comer na cozinha e o outro vai comer na sala. Para haver um equilíbrio. E se um de começar a dizer assim, tu deixas a Joana ver três horas de televisão e em mim dizes que eu tenho uma hora e não posso mexer no meu cojo de jogos, o que é que tu dizes? Sim, mas aí tem a ver com o que é que é deixar a Joana jogar três horas e o Manel poder jogar uma hora e meia. Estamos em testes, o Manel está já numa escolaridade... E a situação não é a mesma? Pronto, sim. Aí temos de ter em linha de conta qual é a situação propriamente dita, não é? Para poder explicar à criança efetivamente isso. Porque isto muitas vezes, aquilo que os irmãos dizem, nomeadamente quando estão em escolarização diferente, é mas ele pode brincar e eu não posso. Porque efetivamente não tem o mesmo sentido de obrigatoriedade que o outro mais crescido tem. E o que é importante é explicar isso. Alexandra, há situações, e eu conheço algumas, em que até nem há problemas com os filhos. Que as pessoas que entram numa relação têm uma excelente relação com os filhos da mulher e ela com os filhos do homem. E isso não é um problema. Mas mesmo que é preciso alertar as pessoas que aquilo não é uma relação de amizade entre pais e filhos, aquilo tem que ser uma relação de educadores. Não podem ser pais daquelas crianças, porque não são pais delas biológicos, não é? Mas há um adulto, aquilo é uma criança. E essa distinção tem que estar sempre presente. Sim. O adulto, não é? É o adulto. E portanto, quer a nível... Em princípio julgará melhor numa situação do que uma criança, não é? Claro, claro. E é importante que de facto aquele adulto possa ter a espinha dorsal necessária para poder educar com amor e com limites. E mesmo que seja efetivamente alguém que está com aquela mãe ou com aquele pai, não é? Que no fundo a figura adulta vai efetivamente ter ali algum voto, não é? Dentro dos limites do seu papel para poder educar e amar aquela criança. Agora imagina que chega a altura em que os dois têm de ter um filho, que é os nossos. A gente está a guardar esta parte para o outro grupo, que a André já nos fez ali sinal, que se ultrapassámos os 30 minutos. Mas numa situação destas, como é que se anuncia uma criança que decidiu não ter um filho? Sim. Comunicando-se. A comunicação está na base de tudo. E portanto, é importante colocar esse filho ou esses filhos dentro da dinâmica e dizer o que aqueles dois adultos estão a pensar. Uma questão de amor. Sim. Sim. E ou seja, introduzir os filhos nesse novo projeto de vida. Vamos guardar essa parte para o outro dia. Não sei antes, tu não queres avançar hoje o tema do próximo programa, pois não? Não, vai ser assim... Em função... Vamos selecionar até em função daquilo que as pessoas escreverem... Já sabe qual é o mail. É o desejo-imediato, arroba, gamelo.com. Mas eu não queria terminar esta conversa de hoje sem perguntar. No meio disto tudo, porque é uma situação extremamente difícil, são pessoas com origens diferentes, crianças com educações diferentes, isto, a coisa mais importante é a atenção e o diálogo no meio disto tudo. Porque senão, ao primeiro escolho, as pessoas tropeçam. Sim, sim. E o respeito pelos padrões educacionais diferentes. E, portanto, somos diferentes, temos matrizes diferentes e esse respeito tem que existir. E essa leitura prévia tem que existir antes de, de alguma forma, se homologar aquela relação. Última pergunta. Situações destas são típicas situações para haver ou mediação familiar ou recorrer a uma pessoa especializada para ajudar os casais? Sim. E, regra geral, as pessoas tendem, efetivamente, a procurar ajuda, nomeadamente numa situação de separação. As pessoas tendem, efetivamente, a recorrer à ajuda terapêutica para poder... Mas eu não digo só de separação. Digo mesmo quando as pessoas começam a juntar-se uma com a outra, todos os problemas que geram a volta disso. Porque eu tenho visto, na minha vida cotidiana, problemas gravíssimos nesta matéria, não é? Sim, sim, sim. E é importante, e as pessoas tendem a fazê-lo, para, efetivamente, criarem uma harmonia e um equilíbrio naquela nova dinâmica e naquele novo projeto de vida. Sim. Olha, antes que a Andréia Costa nos fulmine ali, porque nós violámos já totalmente o nosso tempo de hoje, deixa-me só lembrar as pessoas, é isso, Andréia. Pronto, está bem. Então, olha, já sabe que o mail é desejoimediato, arroba, gmail.com. Pense nisto, medite, são questões muito importantes. Repara uma coisa, o fundamental aqui é nós percebemos como é que nós ordenamos a nossa cabeça para enfrentar estes problemas todos. São problemas do dia-a-dia, são problemas da sociedade com que nós convivemos todos os dias. Mas o que é que eu queria dizer? Escreva, comente, participe. Alexandre, individualmente, ou aqui no programa, vai ter a oportunidade de falar sobre isso. E não se esqueça de uma coisa, olha, como este programa vai sempre primeiro para o YouTube, depois é que é partilhado no Facebook, não se esqueça de ir àquela campainhazinha que está por baixo do ecrã que diz subscrever o canal e depois vai à campainha, carregar na campainha que é para lhe dizer quando este programa está disponível. Mas fica já a saber que o desejo imediato, salvo raríssimas sessões, irá para o ar sempre ao sábado à noite. Alexandra, então vamos esperar esta semana para perceber qual é o contributo das pessoas até escolhermos o tema do próximo programa. Exatamente, mas vai ser aqui o continuar deste tema, que ainda temos muitos pontos. Muito bem, olha, obrigado e tenham uma excelente semana. Obrigada igualmente. Já sabe, desejo imediato o quarto programa, na próxima semana estaremos de volta. Muito obrigado, não se esqueça de divulgar e partilhar este vídeo.